Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. E hoje eu quero reagir aqui a um trailer, alguns trailers, na verdade, desse jogo que chama Vindictus. Eu acho que é esse o nome. Agradeço ao maninho que comentou no nosso vídeo ontem, falando pô, faz um react desse game que tá muito bonito e tal. Só que eu dando uma olhada, mano, eu acho que eu entendi o motivo pelo qual esse maninho falou pra gente fazer o react e vocês vão entender também. Essa personagem que vocês estão vendo aqui é a Fiona. E, mano, o jogo tá muito brabo, né? Só que, assim, eu acredito que esse jogo seja um RPG, né? E assim como em diversos RPG, você pode colocar a roupa que você quer. E tem um gameplay bem inusitado que postaram na internet e eu comecei a ver ele aqui falando não, ficha pra lá, tem que ver gravando junto da galera. Eu acho que é o motivo pelo qual o maninho falou faça react disso aí, né? Porque é bem diferente. Olha lá, é Vindictus, isso mesmo, ó. Já tá até na Steam pra gente poder colocar lá. Depois eu vou dar uma olhada junto, a gente vai ver. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui pra vocês a gameplay que eu tô falando, mano. É esse gameplay aqui, é de um teste, tá? E esse gameplay tá um pouco sacana. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver juntos aqui. Ah lá, ó. Você pode escolher... Ah, dá pra escolher dois personagens. Eu achei que era só a menina. Não, então, ó. Você tem o Lan. Lan. E a Fiona. É, Fiona. Aí o cara escolheu ela. Mano, olha isso aqui que louco, velho. Os comandos e tal. Só um minutinho. Ó, tem modo foto, o jogo. Cara, que bonito, né, meu? Ah lá. Por isso que eu tô... Você pode tirar também, né? A armadura. Mano. Cara, eu nem preciso falar que isso aqui vai dar um choro violento, né? Se hoje em dia, gameplay da Eevee, né? No Stellar Blade, a galera regaçou por causa do foco bem modelado na bunda da mina, né? Imagina o foco bem modelado e física que colocaram nos peitos dessa mina aqui, mano. Isso aqui vai dar um choro. Olha isso aí. O cara tá testando os combates, as mecânicas, né? De combate, defesa. Esse gameplay, galera, é do canal Render Max, Max. E ele, certamente outras pessoas, tiveram acesso a uma build, né? Pra poder testar. Mano, os peitos da mina, velho. O mapa. Cara, o jogo parece bem daorinha, né? Mano, o jogo parece bem daorinha, né? Mano, o jogo parece bem daorinha, né? Mano, esses monstros tão bonitos pra caramba, mano. São lobos, né? Lobinídeos. Lobisômídeos. Lambisômio. Tá bonito. São vários estilos de lobisômio diferente. Tô falando lobisômio, né? Mas não sei como é que vai... Como que eles vão chamar isso, né? Chamar de lobisômio mesmo. Ai, mano, minha quinta série. Não tem como, velho. Oxi. Nossa, eu gostei mesmo desses monstros, cara. Nossa, eu gostei mesmo desses monstros, cara. Ai, que louco, mano. Peraí, peraí. Eu acho que dá pra gente ver isso aqui melhor. Peraí. Eu baixei ele em 4K, porque não fica dependendo da internet. Fica mais fluido e a nitidez fica melhor também. Muito louco. Shadow Vain. Pelo jeito não tem parry. Só defesa mesmo. Detalhe, galera. Isso aqui é um alfa, tá? Isso é um alfa. Morreu. Talvez seja por isso, né? Que a gente tá vendo um tipo só de monstro e tal. Olha lá. Trabalho em progresso. Ó, finalizador. Não, não, não. Vamos lá. Da hora, né? Tem bastante cinemática e tal. A cinematografia dele tá bem legal. Outro boss. Outro boss. Snow Skin. Ombro. Lobão pálido. Branco albino. Aparentemente, não dá pra alocar também no boneco, né? Não tem lock de personagem, de inimigo. Mano, o peito da mina parece gelatina, velho. Ah, certeza, mano. Eles vão adicionar lock. Vão adicionar parry. Certeza. Um jogo desse tem que ter parry. Um jogo das tom zetambigina. Um jogo do jogo já queira. Uma jogação. Um jogo dele é champiada. E aí? Um jogo de Harry Potter... Cara, essa build que os caras testaram pelo jeito está bem generosa, né? Caramba! Outro boss! Char... É, outro boss, ó. É, outro boss! Nossa, tem que ter um parry isso aí, cara Olha o sapatinho dentro A cinematografia está bem legal Cara, esses lobos estão muito loucos Olha o tamanho desse lobo Olha, tem que ter parry Deve ser um real que eles estão usando, né Cara, o pelo, fio a fio, mano Olha o que eu acho Olha o que eu acho Não tem defesa Mano, olha só, conforme ele vai batendo, todo mato se mexe com o efeito do vento, tá ligado? Lindo isso Trilha sonora boa também Nossa, que top Pra um Alpha, tá até que bacana, né? Tá ligado, né? Foi Top Mano Mano Isso vai dar uma choradeira, velho Caramba, mano, caramba Velho Pulando essa parte dos peitiolas que tá bem legal Que vai dar um, nossa, mano, eu tô até vendo Eu não sei, mano, tem alguém na internet já falando, reclamando desse jogo aqui já? Se não tem, mano, vocês podem ter certeza A hora que esse jogo ficar mais em evidência O que vai ter de nego enchendo o saco, mano? Ah, porque onde já se viu os peitos da mina? Não sei, mano, já aconteceu o Caíbe? Quero ver que isso aqui tá além Isso aqui tá além Porque tem até dancinha com foco no peito da mina Então, bom, enfim Quanto ao jogo em si, cara Achei bem interessante, tá? Aparentemente é um RPG de ação, né? Não dá pra ter muita noção Mas deu pra ver que são paladinos contra uma espécie de lobos, né? Lobos hominídeos esquisitos e tal Mas assim, esquisitos, digo, por não entender o que eles são Mas são muito bonitos, cara São muito bonitos Achei muito bonita a pelagem deles, né? O pelo, aparentemente, é fio a fio Achei que faltou algumas coisinhas Mas, claro, tá em alfa ainda, né? Eu senti falta de lock de personagem, né? Pra lockar no inimigo Achei que... Mano, esse jogo precisa urgentemente de um parry Cara, contra os bosses ali no momento que o cara dava vários ataques Precisa ter um parry pra se tunar Mas, cara, ambientação da hora Inimigos legais A personagem legal também E me parece, galera, que tem... Me parece, não Tem um outro gameplay Deixa eu colocar aqui pra vocês Que é com outro personagem É algo curto Não é tão longo como esse Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada também Ó, saca só, pessoal Esse aqui é o outro personagem Esse aqui é um trailer pequenininho De um minuto, tá ligado? 55 segundos Do outro boneco Esqueci o nome dele É Lam Lam Hum, alguma coisa assim Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, eu gostei mais dele, hein? É duas espadas, mano Ó, outro inimigo, outro inimigo Tá, pelo que eu entendi Esse personagem Ele... Ah, é da Nexon, mano Olha aí A mesma que tá fazendo The First Descendant Se eu não estiver enganado Deve ser um real então Que eles estão usando Enquanto ela é mais safe, né? Porque você tem ali a vantagem do escudo Esse boneco aqui com duas adagas, né? Duas espadas, enfim Ele não precisa de escudo Mas ele usa a velocidade Vocês viram ali? Cara, que louco Pera aí Deixa eu ver se dá pra colocar numa qualidade Uh, dá pra colocar em 4K, mano Ó Olha aqui, outro inimigo, cara Que louco, velho Olha isso aqui Pausa, 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 pausa Sei lá o que que é isso, mano Mas tem umas garras Uma armadura muito louca Olha isso Louco, 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 louco Muito bom Cara, então esse é Vindictus Me parece que já dá pra colocar na lista, né? Ali do... Da Steam Vamos dar uma olhada rapidinho Pra ver o que que tem? Não custa, né? Ó, galera, saca só Aqui tá falando do game Não tem data de lançamento ainda, tal Já dá pra colocar na lista de desejo Vou colocar aqui pra seguir também Por enquanto Tá dizendo que não tem legendas em português Nada Ah, aqui já... Olha lá 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 Olha, mano Aqui eu acho que mostra um pouco mais os personagens Isso aqui deve ser o maluco lá agora A gente viu agora há pouco Alguns detalhes do jogo Tá bem no começo, aparentemente, o desenvolvimento Deixa eu ver aqui, cara Nossa, muito bonito Aí, ó Outros inimigos Então não é só lobo, não Pelo jeito, cada região vai ter seus inimigos, tal Esse aqui... Ó, esse aqui é tipo um troll Um orc Sei lá o quê Olha lá, ó Aquele boss que a gente tava vendo agora há pouco Olha aí Cara, interessante Olha, mano Que lindo esse boss, velho Ó, realmente é um jogo bacana Tomara que vá pra frente Né? Gostei do que eu vi aqui, né? E... Mas que vai dar o que falar por causa dos peixolas da mina Ah, mano Sem dúvida Mas achei muito legal Achei legal pra caramba Coloca aí o seu comentário O que que você achou desse game Vindictus Se é um game que vocês vão ficar de olho ou não Qualquer novidade que tiver a gente vai trazendo por aqui também, beleza? Beijo no coração Um sucesso, é nóis Valeu